Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer um vídeo falando um pouco de configurações aí do PC, ajudar um pouquinho a galera que é leiga, tá? Não vai ser nada assim muito avançado. Na questão aí de configuração do PC, do hardware, né? Um pouquinho do software pra gente ter ideia mais ou menos aí o que a gente pode dar uma melhorada no desempenho dos jogos, tá? Isso aí geralmente vai funcionar pra qualquer um. Eu tô jogando aqui o New World, né? Que é o foco aqui, ou pelo menos começou sendo o foco do canal, né? E vamos passar por alguns softwares que eu uso pra poder gerenciar o PC, algumas coisas que nós devemos saber, em geral, como, né? Tudo funciona, como faz tudo ser processado, né? Aqui. E depois eu vou passar um pouquinho pelas configurações do jogo. O New World não é um jogo que tem muitas configurações de processamento de imagem, né? São coisas básicas, mas eu vou trazer depois um bem mais detalhado com o Flight Simulator, que é onde a gente pode ir lá configurar mais coisas pra gente ter noção, tá? Primeiramente, quero agradecer quem continua seguindo o canal. Quem for seguir aí, agradeço também, ajuda. Vou deixar o link das minhas redes sociais na descrição, tá? Tem aí algumas gameplays que eu faço, cortes, né? De vários jogos no Kuai. Tem o meu Instagram, que vão ter fotos que eu fazia nas minhas viagens, fotografia, minhas NFTs, tá? Se vocês puderem dar um salve lá, um seguir no Instagram, no Kuai, seja que for o TikTok, eu vou trazer também já já com alguma coisa de Amigo. Eu agradeço, tá? Então, vamos começar aqui, né? Falando do hardware, tá? Do nosso PC. Eu vou colocar aqui no Mercado Livre. Porque como tudo lá parece fácil, fica mais fácil pra gente saber o preço, mais ou menos, tá? Sobre peças em geral. Mas aí vocês podem utilizar em várias lojas. Kabum, né? Tem lojas famosas aí que você pode... A própria Pichal, né? Vendem peças aí da sua preferência. Eu jogo no Mercado Livre porque eu consigo ter uma noção, mais ou menos, né? Pra quem gosta de loja física e não conhece, né? É uma boa... Aqui em São Paulo tem uma rua chamada Rua Santa Efigênia. Fica lá no centro. E é uma... Uma avenida gigantesca, tá? Que tem centenas de boxes que vendem peças de PC e etc. Dá pra fazer bons negócios lá, tá? O meu PC eu praticamente montei inteiro lá e no Mercado Livre, certo? Não é um high-end da vida, tá? É um PC aí... Médio, né? Que dá pra rodar as coisas. O New World eu tô rodando tudo no máximo, tá? Às vezes não atinge o 60 FPS, né? Que é o... Talvez o standard aí, né? Pra gente jogar quase tudo em lugares muito movimentados. Mas em geral dá pra jogar bem, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a placa-mãe, tá? Placa-mãe... Ela é o centro do PC, né? Ela é o core. O que é a placa-mãe? É onde você vai encaixar todas as outras peças do seu computador. Sua fonte, o seu processador, Sua placa de vídeo, tá? Então, ela é o corpo, né? Que vai gerenciar, que vai ter a BIOS, né? Que é a programação, assim... Daí... Básica da placa. O BIOS vai rodar antes do que o próprio Windows, né? É ali que você vai configurar a frequência de memória, os HDs e tudo, tá? Então, o que eu tenho pra falar sobre a placa-mãe? Lógico, a gente vai ter que sempre procurar... Tá dentro do nosso orçamento, né? Não adianta eu querer inventar aqui, a gente... Falar só sobre as melhores placas-mães, né? E etc. Mas eu vou dar um insight pra vocês. Na minha opinião sobre a importância das peças, tá? Então, assim... Placa-mãe, eu costumava comprar sempre aquelas gigabyte, né? Padrãozinha mesmo. E investia um pouco mais nas placas de vídeo, né? Com o tempo, eu fui vendo que eu... Investindo um pouco mais na placa-mãe... Eu tive um ganho maior. Por que que eu falo isso? Porque, assim... Minha opinião, tá, galera? É... Mesma coisa que um carro, tá? Você tira um motor de uma Ferrari, que é como se fosse a placa de vídeo, né? Da Ferrari. E põe num Gol, num Fusca... A estrutura não vai aguentar, tá? Não é feito praquilo. Então, assim... Na minha opinião, não adianta você gastar 5, 8 mil reais numa placa de vídeo... Se você não tiver uma placa-mãe boa. Porque... A qualidade dos componentes, dos capacitores, dos transistores, dos chips, tudo, né? Ela influencia muito, cara. Eu falo isso por conta própria. Eu comecei a usar agora a placa-mãe da Asus. Uma Asus ROG, tá? Eu indico vocês sempre procurarem... Usar essas... Placas-mãe da Asus, tá? Dessa linha ROG. Que é Republic of Games, tá? Então... Por quê? Não só pela qualidade física da placa. Se você for lá na loja e mandar colocar uma Gigabyte e uma Asus ROG do lado... Você vai ver... Nos seus olhos o peso da placa. Como a qualidade daquilo é melhor. A mesma coisa de você pegar um celular bom e um celular ruim. Você sente a estrutura, tá? E a BIOS da Asus é muito boa. Possibilita aí você configurar as mais diversas particularidades aí do seu... Das suas... Da memória, né? Das suas... De tudo no PC, tá? A BIOS é muito completa da Asus. É muito boa mesmo. E me possibilitou resolver muita coisa. Inclusive problemas de memória. Porque eu tenho essa BIOS mais completa, tá? Você poder aí... Setar a voltagem... Várias coisas assim. Até fazer um próprio... Um overclock, né? Que é bem possível com essas placas da Asus, tá? Eu indico vocês começarem a focar nisso, tá? Uma coisa importante quando você vê a placa de... A placa-mãe é você ver o chipset dela, né? Qual que é a versão do processador. Se é de sexta, sétima, oitava geração. Que ela vai suportar, tá? Então a placa-mãe, ela vem já com... Tá vendo essa... Assim, caixinho aqui no meio. Onde vai o processador. Então não é global, entendeu? Você tem que comprar a placa-mãe. Focada aí no que você... Vai comprar de processador, tá? O processador... Ele... Hoje, basicamente, a gente vai ter a... A briga aí... Processador de alimento, não, né? Processador de PC, vamos lá. A gente vai ter a briga entre a AMD e a Intel, né? As duas fabricantes são muito boas, tá? Sempre que você for comprar um processador, você vai ter que sempre... Dar uma boa olhada nos fóruns, Reddit, opiniões por aí sobre o desempenho, sobre o tanto que ele esquenta. O meu processador, por exemplo, é um processador que esquenta muito, tá? Eu preciso usar um water cooler nele aí, tá? Que é um... Cooler é a peça que fica em cima do processador que vai fazer esse resfriamento. Pode ser a ar, pode ser a água, tá? Mas a maioria dos processadores aí com um bom cooler a ar mesmo, ele vai aguentar bem, tá? Quando a gente vai olhar um processador, a gente vai ver o tanto de megahertz que ele tem, tá? Gigahertz, aliás, que é esse número aqui, ó, tá? Que é o número da frequência. 1,5, 1,7, vai estar variando aí, até o i3, né? De 3.4 até 3.5, 4.2, né? De frequência, tá? E o número de núcleos, tá? 6 núcleos, 4 núcleos. 6 núcleos, vai fazer essa diferença também na parte do desempenho, tá? É muito importante ter um processador bom, pra ele rodar junto com a placa, porque o processador... Placa de vídeo, porque o processador, ele vai ter um desempenho grande aí, né? Na... No processamento geral aí das suas aplicações, tá? Não é só a placa de vídeo. A placa de vídeo vai rodar a parte gráfica, tá? Mas o processador vai junto com ela aí, pra puxar esse software, tá? Pra gente ter um bom desempenho. Aí você tem que escolher o que vai caber no seu bolso, o custo-benefício. O processador, eu diria que ele tá entre os três aí mais importantes pra você gastar. E o processador e a placa-mãe são compras que você tem que fazer certo. Porque você não vai poder mais trocar o seu processador pra frente, entendeu? A sua placa-mãe só vai ter a compatibilidade com aquela geração de processador. Não é que nem uma memória, entendeu? Que às vezes você pode... Você botou uma memória... Menos potente, né? E você quer uma mais potente e tal. A diferença dela ser DDR3 ou DDR4 não vai fazer grande diferença. Vai fazer mais diferença o bloco mesmo. O tanto de memória que você vai colocar. 8GB, 16GB. E os MHz da memória também. A gente vai falar disso já já, tá? Então, falando aqui do processador e da placa-mãe. A memória... É a memória DDR, né? Que é essa peça aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui DDR4, pra ser mais bonitinho. É muito importante, tá? Por quê? A memória, o que que é? A memória é o seguinte. A memória DDR. A gente fala assim, ah, mas tem HD memória, DDR memória. Os dois são memórias, tá? Mas qual que é a diferença do HD? Que é aquele, né? Onde vão ser guardadas as informações, tá? Vou colocar aqui HD SATA, tá? Vou falar sobre os tipos de HD já já também. Esse aqui é um HD SSD, né? E esse aqui é um SATA. Qual que é a diferença? Esse HD, o SATA, ele tem um disco dentro, tá? E aqui são chips, tá? O SSD é um... São HDs mais rápidos, tá? Mas vamos voltar aqui na memória. Então, qual que é a diferença da memória aqui pro HD? A gente chama os dois de memória, né? Aqui em português. Mas a memória RAM, ela é responsável por um processo que chama swap. O que que é esse processo? Esse HD aqui, que é onde você guarda as informações, você guarda as suas fotos, seus vídeos, ele vai enchendo, né? O tanto de jogo que tem, tá? Aqui, por exemplo, dois teras. Ele tá lá com a informação guardada, tá? Então, a memória DDR, né? A memória RAM, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar uma parte, né? Vamos supor, o New World tá lá na HD. Você puxou. Ele vai pegar uma parte do New World e vai jogar pro processador. Pra ele processar. Entendeu? Então, assim, a memória RAM, ela é igualmente importante. Todas essas peças, a gente tá pensando nela, tá? Geralmente, hoje em dia, os jogos aí, posso falar quase todos, mas 16 GB de memória RAM é o suficiente. Tá? Pra dar prova aqui, ó. Vou entrar no gerenciador de tarefas, Ctrl Alt Del, se você apertar no seu computador. Eu vou entrar aqui, ó, na memória. Ó, rodando o New World, as aplicações aqui, que eu tô com algumas coisas abertas. Firefox e uns programas que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele tá aí ocupando 16 GB de memória, tá? Então, 51% aí dos meus 32, tá? Se eu for aqui no processo do New World, ó, só ele vai tá rodando aí 9 GB, tá? De memória RAM. Então, é o que eu falei. Se você tiver 8 GB, já vai ser complicado o seu PC tá rodando um New World, outros jogos, um Final Fantasy Remake, um League of Legends, jogos mais leves, você vai conseguir rodar com certeza com 8 GB, tá? Mas o ideal é a média de 16 GB, tá? Pra você tá tranquilo hoje. Não só os gigas, né? A gente precisa prestar atenção numa coisa também, que é a frequência da memória, que vai fazer toda a diferença, tá? Você vai entrar na memória, vai na loja perguntar, ó. Você vai ter essa frequência aqui, ó, esses megahertz, tá? Por exemplo, 266, tem memória de 266, 2.4, 3.0, 4.0, quanto maior esses megahertz, mais rápida a memória, tá? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio. Não vai gastar todo o seu dinheiro, colocar lá 32 GB de memória, se você pega uma velocidade ruim, entendeu? Você tem que pegar uma velocidade boa com o que você vai precisar. Principalmente porque a memória você consegue comprar outros pentes depois, tá? Você pode, dependendo da placa-mãe aí, vai ter quatro slots dessas novas já, né? De memória. Então, você pode colocar 8 e 8, né? Dar esses 16, pode colocar 4 de 8, tá? Eu indico você sempre comprar memórias do mesmo fabricante, da mesma caixinha. Eu consegui fazer funcionar, tá? Comprando separados. Eu comprei duas de 8 e duas de 8. Eu consegui funcionar pela minha placa-mãe ter essa capacidade de um overclocking customizado. Eu consegui acertar as voltagens, as velocidades e elas rodam bem. Mas se você for comprar memória, compre na mesma caixinha, tá? Dois pentes ou quatro pentes, que seja, tá? Depois, se você quer pagar pouco, você pega ela 2 de 8, por exemplo, coloca. Depois você compra uma de 16, melhor, mais rápida. Ou duas de 16, mais rápida. Aí você vai fazendo esse upgrade com o tempo, tá? Então, a memória, uma coisa que é importante também é a marca. Procure sempre memórias com marca boa, IPX, Kingston, tá? São marcas que vão te dar uma confiabilidade maior, tá? Deixa eu colocar aqui DDR5, pra ver quanto tá mais ou menos a memória. Não, não tem, né? Acho que é só até DDR4 que temos aqui. Olha aqui, vamos ver esse aqui, Corsair. Tá vendo, ó? Já é uma marca boa. Vai ter vários, né? Vai ter com dissipador, sem dissipador, com tecnologia de... Olha, esse aqui é a velocidade, ó. 2,133, tá? Minhas memórias são de 3 GHz. Dois pentes... Quatro pentes de 8, tá? E eu não sinto necessidade de aumentar mais que esses 32 GB, tá? A velocidade eu acho muito boa e compatível com o processador que eu tô usando. Já já eu vou mostrar pra vocês como ver isso aí no seu PC, tá? Agora eu vou falar do HD. O HD é o arquivo. É onde você vai colocar todas as coisas que você baixa, os softwares. Os softwares são os programas, né? Software é o programa e hardware é o físico. Software é o que você xinga e hardware é o que você chuta, literalmente. Então, a gente hoje, né? O meta que a gente pode dizer, né? O melhor aí que a gente vai estar buscando é sempre um HD. SATA, tá? Que vai ser o mais barato. Vamos supor esse aqui, 2 TB, tá? 2 TB é bastante coisa, tá? Mas é bastante coisa mesmo. 1 TB já é bastante coisa também. Pra quem não grava muito, é suficiente. Então, ele tá com uns 400 reais. A velocidade desse HD é boa, mas ele é mais indicado pra você guardar arquivos, tá? O SSD é um HD mais rápido, tá? É um HD sólido, chama Solid State Drive, tá? Aqui é recomendado você comprar um HD desse pra deixar os jogos e o sistema, tá? Se você puder colocar, vamos supor, você compra um bem baratinho ali de 60 GB, por aí. Esse aqui, por exemplo, 200 GB, até muito pro sistema, tá? Se você tiver aí... Esse aqui, 100 reais, ó. 128 é bom pro sistema. O que é sistema? Windows, programinhas que você instala. Deixar um HD pro sistema e outro SSD pros jogos em geral. Porque quando você vai formatar, você só formata todo o sistema e você vai ter os seus jogos tudo ali, salvo no outro HD, tá? Melhora, melhora um pouco a velocidade aí, o processamento do jogo, o SSD, tá? Quando você tem aquela tela de loading, você vai ter loadings mais rápidos, tá? Se você pegar uma placa de... Uma placa mãe melhor, ela vai ter compatibilidade com um tipo de HD chamado NVMe, tá? E é esse novo HD aqui, de última geração, tá? Que é um disco sólido também. Dá pra ver que o encaixe dele é diferente, né? E ele tem uma velocidade bem maior que o SSD, tá? Se você puder, né, colocar um HD desse no sistema e outro em jogos, vai ficar top. Isso é PC, óbvio, tá? Mas é claro, se você compra um desse, você sempre vai tá focado em colocar ele nos seus jogos aí pra você ter essa melhoria, tá? Vai ter uma melhoria? Vai ter uma melhoria. Vai ser gigantesca a melhoria comparado a SSD? Não vai. Vai ser um pouco melhor, tá? Eu uso, existem várias marcas, né? Você, da Kingston, da Sony, da WD, tá? Você, que é a Western Digital, né? Então tem bastante variedade aí pra você tá escolhendo. Vale a pena também investir num HD desse se você tá procurando aí colocar o máximo de desempenho, tá? Isso aqui é o básico pra você fazer o seu PC funcionar. Você não precisa de placa de vídeo pra ligar ele, porque a placa-mãe vai ter uma plaquinha de vídeo integrada, tá? Já vou chegar nas placas de vídeo. Antes eu vou falar da fonte, que é uma coisa que muita gente negligencia e você precisa ter uma fonte boa, tá? Uma fonte boa, ela varia entre 500 e 700 watts, tá? Procurem uma marca boa também. Corsair, mesma coisa, tá? Dentro do seu bolso, é claro. De preferência, de 700. A de 500 já vai conseguir rodar muitos setups aí, mas dependendo da placa de vídeo que você colocar, você vai ter dificuldade pra estar gerenciando essa energia, tá? Então, coloque uma fonte aí boa de 700 watts, se você puder, 600, tá? 650, invista nisso pra você não ficar na mão, não ter peças que estão dando um underperformance, né? Uma performance abaixo do esperado, tá? O cooler é outra coisa importante, tá? No seu PC. O cooler é o que vai resfriar tudo, tá? Essas são as ventoinhas, né? Que você vai poder colocar no seu gabinete, né? Pra estar fazendo esse gerenciamento de ar, o ar que entra, o ar que sai, tá? Existem vários tipos de coolers, tá vendo? Um dos maiores que o outro, você vai ter que ver se isso aqui vai caber no seu PC, o mais recomendado pro seu processador também, tá? E você vai ter o water cooler também, que é o cooler de água, tá? Ele vai ter um radiador, né? Deixa eu colocar aqui, water cooler PC. Não tá muito caro, tá? Hoje em dia aí tá mais barato, tá? Isso aqui já dá conta. A gente vai ter water coolers de um, né? Um fan, né? Dois, três fans, até quatro, se eu não me engano. Até tem os gigantes, tá? Mas você vai ter que sempre, ó, tá vendo? Dois, sempre tá vendo o que cabe no seu bolso. E o desempenho, se você procurar um pouquinho na internet aí, você vai achar water coolers legais. Eu não indico vocês comprarem esses que se monta, tá? Compre esses lacrados, que ele tem uma vida útil muito boa. O meu eu já tenho aí faz uns, acho que vai dar oito anos já, e ele tá até hoje aí resfriando o meu PC bem com o i7-7770, que é o 7700, na verdade, K, que é muito, muito quente. É um processador que esquenta muito. Ele consegue, eu consigo rodar o meu processador aí a 100% com uma temperatura boa. O que é uma temperatura boa? Até uns 80 graus ali, dependendo do processador lá. O ideal é ficar, se você não tiver rodando nada, entre 35 e 50, de 60 ali a 80, 85, já rodando bastante coisa, já é bom. 90 você tem que ficar de orelha em pé e 100 graus, você já tá perdendo vida útil do seu processador, tá? Na maioria aí, é lógico, você vai ter que sempre pesquisar, tá? As especificações. O mais difícil agora, tá, a gente comprar, que devido a ascensão aí da Bitcoin, né, são as placas de vídeo, tá? O preço das placas de vídeo subiu muito, tá? Muito mesmo. Você vai procurar hoje as placas de vídeo da série da GeForce, tá? É 1050, 1060, 1070. A minha é a 1070, tá? É uma placa super clocked, é minha, né? É na versão um pouco melhor da 1070. GTX 1070, vamos ver se eu acho a minha aqui. Ó, tem a 3070, é uma... A gente tá na 3090, se eu não me engano, hoje. 3080. Quando você vê TI no final, é que é uma versão um pouco melhor. Então, aqui que você vai quebrar a cabeça pra procurar o que vai caber mais no seu bolso. A gente vai falar também um pouquinho das placas depois, quando eu rodar um programa que eu tenho aqui, o Afterburner, tá? Que é a mesma coisa da memória e do processador, tá? Você vai ter que procurar uma placa com um bom clock, né? Que é os megahertz, que é a mesma coisa do processador. Que é a frequência, né? Essa placa aqui vai chegar num... 1795 megahertz. Quanto a memória interna ela tem também, você vai... Sempre vai ter um número de memória por aqui, vamos ver. Ó, 6 gigas de memória, tá? Minha placa tem 8. Minha placa, eu posso dizer que eu fiz um bom negócio na época, né? Porque ela é uma versão com componentes melhores. Ela é overclockada, vamos dizer, né? Ela consegue rodar uns 2 gigahertz aí, tá? Então, você quando comprar a placa, você vai ter que pesquisar muito, olhar muito as promoções, ver o que você quer, o que falam da placa, o que a placa roda. Tem vários sites e canais do YouTube aí que fazem teste e tal. Isso não é problema pra vocês, tá? Você vai ter que ver o que está no seu bolso e o que você quer rodar. Se você é um cara que joga League of Legends, jogos leves, assim, você não vai precisar investir muito nisso, tá? Agora, se você quer jogar os jogos de ponta, no máximo mesmo, vai precisar investir numa placa de vídeo boa, tá? O bom da placa de vídeo é o seguinte, você quer gastar pouco com ela hoje, aí ano que vem você quer juntar um dinheiro e comprar uma placa de vídeo top, você pode no seu setup substituir ela e vender a sua antiga, tá? Que vai funcionar, que o slot do PCI Express, tá? Ele não muda de geração pra geração. As placas mãe, elas sempre vão ter esse slot que chama PCI Express, que é onde encaixa aqui, tá vendo? Esses dentinhos, tá? Sempre vai ser padrão, então você consegue trocar, tá? Sua placa de vídeo facilmente aí. Você pode andar com uma de boinha, ficar lá um, dois anos juntando dinheiro, depois comprar uma top, tá? Ou comprar uma top e ficar aí bastante tempo. Eu acredito que, hoje em dia, dá pra ficar, se você comprar uma top, dá pra ficar aí, se você souber configurar os jogos e ganhar desempenho, uns 10 anos com a mesma placa, tá? Então, tem que ter em mente isso, certo? Então, assim, basicamente, no PC, tá? É isso que você vai ter que fazer pra montar, tá? E eu... Ih, fui quicado aqui. Vou colocar pra logar de novo, porque tá tendo fila no New World pra entrar, tá? Então, assim, você que já tem um PC, às vezes você fala, pô, cara, mas eu não faço a mínima ideia o meu PC, né? O que ele tem, o que ele tá rodando, o desempenho dele e tal, etc. Então, eu vou trazer três programinhas agora, que são de graça, tá? Quase todo mundo usa nessa... Nossa, 98 pessoas na fila. Quase todo mundo usa, tá? Nesse mundo do PC aí, pra gerenciar essas coisas, tá? Então, vamos vir aqui, ó. O primeiro é o CPU-Z, tá? É esse programinha aqui que... Eu queria deixar só ele na tela. Não tem como minimizar o New World? É, não tem. Então, deixa aqui. Tem problema. Dá pra ver aí, né? Dá pra ver direito. Então, o CPU-Z, ele vai trazer informações das suas peças pra você do seu computador. Você instala nele, tá? É um arquivinho bem... bem... levinho, tá? Você vai tomar uma água. E ele vai te dar informação do processador que você tem, tá? O codename aqui é a geração, tá? A CAB Lake é a sétima geração, tá? O soquete, que você vai comprar a sua placa-mãe, vai ter o soquete lá. Soquete é onde encaixa. Então, você jogando essa versão ou falando pro vendedor aqui, lógico, o pessoal vai saber te orientar, né? Mas... Essa informação aqui é pra que serve, tá? Aqui vão estar os gigahertz que o seu processador tem. Meu é 4.2, né? De standard, né? Que é o padrão. Mas eu tô rodando ele em 4.4. Por quê? Eu tô com essa placa-mãe que é boa pra eu ver colocar. Então, eu consigo jogar um pouco mais de voltagem nele. Entendeu? Até pra mais, mas eu não estou mexendo nisso agora. Não indico você fazer overclock se você não souber estudar muito antes, tá? Não é um bicho de sete cabeças, mas é... Requer um certo conhecimento, tá? Então, o CPU-Z vai trazer as informações do seu processador, tá? Quantos cores ele tem, quantos núcleos, né? O nome em geral. Vai trazer o nome da sua placa, tá? Da sua placa-mãe. A marca da sua placa-mãe, né? E principalmente a versão da BIOS, tá? A BIOS é aquele programinha que eu falei que gerencia, né? O core do PC, o núcleo ali. Antes até do Windows rodar, a BIOS vai rodar. Então, você precisa estar sempre que isso aqui é atualizado, né? Ver no site da sua fabricante e atualizar a sua BIOS, tá? A memória, certo? Que é a memória DDR, que eu falei, né? Vai estar aqui o tipo, DDR4, DDR3, tá? Channel aqui, o dual channel é o quê? Você sempre vai tentar... Você sempre vai tentar, não. Você vai ter que fazer isso, tá? Para ter o máximo da sua memória. Rodar elas em dual channel. O que é dual channel? Duas memórias iguais, tá? Que elas são gêmeas, elas vão trabalhar melhor, tá? Se você colocar ali, tem os slots certinhos. Você vai ver lá no manual da tua placa onde você deve encaixar elas para elas trabalharem em par, tá? Aqui vai aparecer a frequência. Aparece aqui 1500, porque a memória RAM, DDR, né? Chama Double Data Rate. Então, é o dobro, tá? Disso aqui. Eu estou rodando em 3000 MHz, tá? Tá 1500 aqui, mas é 3000, porque é o dobro disso. E o size é o tamanho. Estou com 32 GB, tá? Aqui são informações de velocidade, da memória, que a gente não vai mexer muito nisso. E graphics, o nome da sua placa de vídeo, tá? Vai mostrar a versão dela e a fabricante. Placas de vídeo fabricante. Existem opiniões controversas, tá? Então, cada um vai ter a sua opinião. Isso aqui não é uma verdade que eu estou falando. É a minha experiência, tá? Para mim, ômega, a melhor fabricante de placas é EVGA, tá? É a que vai investir melhor nos componentes. Tem diferença nos componentes? Sim. Entre aquele componente numa fábrica boa, num país bom, e aquela fábrica ruim lá no Conchichim da China. Vai ter diferença nos transistores elétricos. Ela vai dar uma potência maior ou menor para a sua placa? Sim, tá? Então, se você for comprar, eu indico evitar GB e mais na EVGA e na ASUS, tá? Mas é aquilo. Cada um tem o seu bolso, a sua... O que quer gastar, o que não quer, tá? E é mais ou menos igual o carro. Um amigo meu falou, você vai comprar um Peugeot. 50% tem problema, o outro 50% não tem problema. Então, às vezes, você pega placas boas aí de outras marcas. Tem a Zotac, que é uma boa marca também. Então, sempre pesquise. Pesquise, 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 tá? E o Core aqui é os megahertz que tem. Ela está rodando aqui em 1949, tá? A memória na minha placa é 8 GB, tá? Já está o DDR5 aqui, né? Com 4.000 megahertz de frequência de memória, tá? Aqui no CPU-Z, você vai ter o benchmark. O benchmark é o quê? Para você testar, colocar, estressar o seu processador aí. Se você quiser ver como ele está... lidando com temperatura, etc., você pode fazer testes aqui com ele, tá? Então, o CPU-Z é para você saber mais ou menos, em geral, né? As peças do seu PC, certo? O outro aplicativo que eu indico vocês usarem é o... Opa, cadê? Deixa eu puxar aqui. Aqui está carregando. Conseguimos entrar. Tem que dar um pulinho ali sempre para eu não tomar esse kick, tá? Então, esse programa aqui é o CPU-ID. A gente chama ele de HWM Monitor, né? O HWM. O link vai estar na descrição aí também, tá? Aqui você consegue informações detalhadas sobre o funcionamento do seu PC em tempo real. Tudo o que está rolando, tá? Desde as voltagens, temperatura da placa, como que os ventiladores estão funcionando, tá? Então, o que eu indico vocês a fazerem aqui? Sempre dá uma olhadinha nos seus fans, né? Que são os ventiladores, tá? São as ventoinhas, né? Que vão ali no seu cooler, no cooler do seu processador, no gabinete, em geral, tá? Dá uma olhada aqui no RPM, certo? O que é o RPM? É rotações por minuto. Então, assim, é o tanto de vezes que essa ventoinha vai girar por minuto, quanto mais rotações, óbvio que você vai ter um resfriamento melhor, tá? Um RPM bom aí, andando no máximo, é 2000 RPM, tá? Eu costumo colocar na minha BIOS ou no programa que eu uso da ASUS, sempre pra trabalhar no máximo. Lógico, ele vai ser mais barulhento, tá? E vai gastar mais energia. Na questão da energia, não vai gastar muito mais coisa a mais, mas o barulho vai. Então, assim, vai mais do que você quer. Você tem perfis mais silenciosos, etc, né? Cada caso é um caso. Eu ponho no máximo, porque eu quero sempre estar trabalhando com o PC o mais frio possível, tá? Não adianta você tentar jogar um 2000 RPM, né? Aumentar a voltagem da sua ventoinha se ela não tiver essa capacidade. Então, ela vai ter um... Se fosse um adesivinho nela, e lá você vai poder ler o RPM dela, tá? Total 1500, 1600, 2000, tá? Então, eu uso 2000 nas ventoinhas que fazem essa circulação de ar, tá? Uso 2000 também no meu radiador, que é onde... É uma placa que é onde passa, né? Aquela água do water cooler e vai ser resfriada, tá? E aqui tá 4600, batendo 5200. Aqui é a rotação da bomba do water cooler, tá? Quando vocês forem comprar um water cooler, ele encaixa assim no processador, né? Então, tem uma bomba ali dentro, certo? Então, essa bomba também tem uma rotação máxima. Você pode achar water coolers que tem rotação maior, maiores e menores, tá? De acordo com a marca, né? O preço que vocês querem pagar, tá? A temperatura do processador, se você clicar nesse menuzinho aqui, essa aqui é geral, né? Sua placa, etc. Então, aqui, ó, Intel Core 77700K é o meu processador, tá? Aqui você vai ver quanto que tá a temperatura dos núcleos, tá? Package é o pacote. Então, em geral, a média tá 76, tá? É uma boa temperatura pra quem tá rodando o jogo aqui, contudo, no máximo, tá? Eu fiz questão de trazer já o jogo rodando, né? Pra gente ver. E depois eu vou fechar pra vocês verem como isso aqui vai diminuir. Então, assim, lá no máximo, o máximo já tá batendo 90, 80. Pra o meu processador, isso aqui é normal, tá? Você provavelmente vai pegar processadores aí mais frios que o meu, tá? Mas é uma coisa que vocês têm que ficar olhando. Às vezes o PC começa a travar, você não sabe o que tá acontecendo. E aqui, ó, vai tá tudo vermelho. Se eu jogar agora o CPU Monitor em 100, pra ele ficar fazendo teste de estresse, isso aqui vai ficar tudo vermelho. Vai mostrar o máximo, tá vendo? Aqui é o máximo que chegou. Então, a partir do momento que o processador começa a ficar muito quente, ele começa a travar, tá? Então, eu acho que o mais importante desse programa aqui é você tá vendo a temperatura do processador, tá? Você vai ver o tanto que ele tá gastando em energia elétrica e vai ver os clocks também, né? O clock é o quê? É aquele megahertz que a gente falou quando a gente compra o processador que vai estar 3.5 e tal. Dá pra você ver o mínimo que ele tá rodando e o máximo aqui se tá tudo direitinho, tá? Logo após aqui, esse WD, seria os HDs. É bom você dar uma olhada, é difícil você ter um HD que tá esquentando, mas às vezes você tá com a circulação de ar errada dentro do PC e o ar quente fica retido ou batendo em alguma peça lá e pode acabar esquentando além da conta. Então, é bom você dar uma olhada, tá? Em geral aí, as suas... os seus HDs, né? O que que tá rolando, tá? E aqui embaixo tem a minha placa de vídeo, tá? Que é a NVIDIA GFORT GTX 1070, tá? Aqui tá a voltagem que ela tá usando a temperatura da placa é a mesma coisa que a temperatura do processador tem que ficar de olho, tá? O máximo que ela tá atingindo e tal. As temperaturas valem aí cada fabricante, né? Vai ter uma especificação mas... mais ou menos aquilo lá batendo uns 70 80 85 90 você fica de olho já mas ainda tá ali de boa se subir além de 90 você pode ficar esperto porque... pode ser que você tenha... pode até queimar, tá? Sua placa... sua placa de vídeo é uma... é uma bica, né? Então, procure sempre manter ela bem limpinha tira o pó, tá? E sempre deixe ela bem alocada, tá? Com o seu gabinete aí procure gabinetes bem arejados, tá? Pra você ter esse ganho aí né? De... De... De performance, tá? O fans, né? Que é o... Aventoinha da... da própria placa de vídeo também você... vai ficar sempre de olho dá pra você configurar pra tá sempre no máximo, tá? Eu deixo pra ela tá sempre lá 2000 RPM que eu quero o máximo não me importa o barulho, tá? eu... eu quero que ela esteja mesmo fria, tá? Tem os clocks, né? Que é os megahertz o tanto do megahertz da memória que tá sendo usado o tanto que já foi usado, tá? E aqui... porcentagens em geral do que a placa tá... tá dando pra você ó... 80% a minha tá rodando aqui com o New World deixa eu já dar um pulinho aqui, tá? Pra eu não ser quicado, certo? Então esse aqui é mais um outro software muito bom, tá? Pra você gerenciar aí e saber um pouco mais do seu PC certo? Hum... O próximo software e último vai ser o MSI Afterburner, tá? Esse software ele é específico pra sua placa de vídeo, tá? Hum... Ele vai te dar aqui a... o clock, né? Quanto que ela tá trabalhando a memória, tá? E a temperatura você pode aqui alterar um pouco do... da porcentagem aí do seu... do seu ventilador do seu... do seu resfriamento, tá? E você pode alterar aqui o... o clock e também fazer um overclock da sua placa e eu não indico vocês mexerem nisso aqui se vocês mexerem faça que nem eu coloco um valor tipo 50 aqui que é um... um valor simbólico, tá? Hum... Pode ver que eu tô 1936 aqui, ó Hum... Já botei 50 aqui, ó ela vai dar uma... já foi pra 74, tá vendo? Já deu uma melhoradinha aqui no clock da memória também você consegue mudar Hum... Esse programa aqui ó... já mudou pra 1050 aqui já aumentei um pouquinho, tá? O... o... o desempenho então você consegue hum... overclockar, né? Você consegue fazer a sua placa trabalhar um pouco melhor com esse aplicativo eu não indico vocês usarem isso sem... vocês instalarem pra ver é tudo bem mas não mexam nisso aqui sem vocês pesquisarem no YouTube vejam outros vídeos, tá? sobre o MSI Afterburn ele serve pra qualquer placa, tá? é... você vai... vai... tanto a... GeForce contra MD da vida Radion, né? você vai... vai... vai conseguir usar ele então veja tutoriais, tá? antes você colocar valores pequenos aqui você já consegue deixar ela trabalhando sempre numa... numa velocidade maior mas por sua conta e risco vou falar mais duas vezes por sua conta e risco por sua conta e risco mexer aqui sem... sem... sem seguir lá tutoriais específicos podem prejudicar a sua placa tá? tenham isso em mente procure lá joga no YouTube tutorial o Guia Afterburner tá? e ele vai... vai te passar o Riva Turner que é um... um programa que você vai fazer uma benchmark um teste de estresse da sua placa tá? e às vezes você... mexendo aqui e tal você vai fazer a placa travar tá? eu já uso isso aqui há bastante tempo nunca me deu nenhum problema nasceu uma travadinha que eu tive que reiniciar o jogo alguma coisa assim tá? mas estamos aí temos aí um outro software muito bom tá? tendo os softwares né? a gente tem que também saber configurar né? o... o PC através do Windows tá? o Windows é o sistema operacional que a gente vai usar né? o Mac vai ter o Mac OS né? o... 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 o sistema da... próprio lá da Apple né? e também temos aí o... o Linux né? o Linux é pouco usado é só pra quem tem mais conhecimento mesmo quem é entusiasta aí de customização mas 99,9% de vocês devem estar usando Windows tá? então assim dentro do Windows existem várias configurações que a gente pode dar uma melhorada aí no desempenho tá? sempre você clica ali na sua tecla Windows do PC e aqui embaixo né? você vai ter uma pesquisa ou dependendo da versão do Windows que você tiver vai estar ali no painel de configuração mas tudo que eu falar você joga no Google se você tiver dúvida ou joga no próprio YouTube você vai ter outros outros tutoriais mais avançados eu só vou dar uma pincelada pra vocês conseguirem dar uma um tweakzinho aí uma melhoradinha tá? uma das coisas gerenciamento de energia tá? vamos supor você coloca aqui você coloca aqui energia aí tem o plano de energia tá? vai abrir essa tela aqui ó se você colocar aqui avançado você vai ter uma série de opções aqui que você pode alterar tá? você pode colocar aqui alto desempenho por exemplo tá? que vai fazer o seu PC ter uma uma um ganho maior porque você vai estar liberando mais energia elétrica tá? então você pode colocar aqui o equilibrado alto desempenho economia de energia depende né do que você quer mas aqui sempre vai rodar no alto desempenho sempre vou colocar as opções de energia no alto desempenho tá? eu devia ter falado até antes mas é aquilo né sempre mantém o seu PC atualizado tá? atualizações do Windows você coloca aqui atualizar se tiver em inglês coloca o update tá? sempre verifique se há atualizações pro seu computador tá? sempre rodem um antivírus bom se se possível né? não é caro pague uma licença do seu antivírus de preferência eu tô usando o Norton aqui ele é um antivírus mais pesado né? comparado com outros mas é o que eu gosto é o que eu tenho você sempre deixa o seu PC atualizado atualizações do Windows atualizações do antivírus sempre tá? outra coisa inicialização de aplicativos tá? dependendo do PC que você tiver aí do Windows que você tiver você vai digitar aqui embaixo msconfig tá? dá um enter vai abrir uma tela tá? que é essa daqui você vai aqui a inicialização de programas não tem aqui porque eu tenho uma versão do Windows mais nova tá? que vai poder fazer essa alteração no gerenciador de tarefas que é o ctrl alt del tá? você aperta lá vai abrir o gerenciador de tarefas que é o aonde você vai ter todo o controle ter toda a noção do que está acontecendo com o seu PC tá? aqui ó você vai ter um inicializar certo? você vai ter uma lista de programas do seu PC que você pode querer ou não que ele rode assim que ele ligar tá? então assim como eu sempre uso Steam eu sempre estou jogando eu deixo pra rodar assim que ele ligar tá? eu poderia estar desligado aqui e vai ser uma coisa a menos pra ele gastar memória e processamento tá? Sonic Switch é um são são drivers né? da minha placa-mãe pra gerenciar áudio etc mas por exemplo Skype eu não uso Skype se eu deixar essa aqui habilitada por exemplo habilitada ele vai ter um impacto tá? no tanto de memória que o PC vai gastar então dê uma olhada em tudo aqui o que você precisa o que você não precisa desligue tudo só deixa habilitado o o essencial se você tem tem dúvidas ah mas eu não sei o que que é Intel Graphics Command Center aí você joga lá no Google que é e você decide tá? com base no que você pesquisar tá? no gerenciador de tarefas você vai ter os processos tá? que é o que você tá rodando aqui em cima os aplicativos o tanto que eles estão gastando tá? você vai poder ver aqui a memória o CPU tá vendo? 76% no meu CPU o New World tá pegando 68 tá? então aqui você consegue ter essa noção inclusive finalizar vamos supor tá aqui o Discord eu posso finalizar o Discord aqui pra ganhar mais esse 140 de memória tá? então sempre entre aqui se você tá com o jogo travando lá você pode desabilitar essas coisas tá? então é uma água hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais 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 longo tá? mas eu vou tentar terminar ele um pouquinho mais rápido já falamos a maioria das coisas tá? então outra coisa no Windows que nós temos também chama segundo plano tá? você digita aqui o segundo plano aqui ó aplicativos em segundo plano tá? você vai abrir vai abrir uma configuração aqui ó é a mesma coisa que o gerenciador de tarefas lá os programas a serem inicializados tem uma lista de aplicativos que eles vão estar rodando no seu PC sem você mandar entendeu? por exemplo o clima não quero notícia de clima mas se eu deixar ele rodando ele vai ficar lá pedindo informações pegando valores da internet gastando memória então eu não quero então esses aplicativos em segundo plano é importante que vocês peguem e desliguem tudo que vocês não querem tá? por exemplo fotos da Microsoft eu uso pra ver então eu já deixo tá? impressora tal que eu tô usando também eu deixo mas eu posso vir aqui e desligar tá? vai ser uma coisa a menos aí pra estar gastando memória se você é uma pessoa que tá com problemas de memória tá? por exemplo Xbox não quero não tô usando então eu já desligo tá? Xbox Game Bar você pode desligar também tá? então uma série de aplicativos em segundo plano que você vai desabilitar aqui vai ter um impacto de grão em grão você vai mexendo atualizando e você vai ter esse ganhozinho aí cada vez mais a memória no processamento do seu PC tá? uma outra coisa importante legal também é o modo jogo tá? você coloca aqui modo jogo vai tá aqui às vezes o seu Windows não é igual o meu ah mas não tá ainda igual o seu né? então você faz o que? você joga lá no Google modo jogo Windows XP sei lá ele vai tá lá mostrando pra você como achar tá? tem os Windows que não tem tá? isso aqui não é pra todo mundo então assim esse modo jogo ele otimiza o seu PC pra jogar o que que ele faz quando você tá aqui com uma aplicação em tela cheia de um jogo ele vai dar uma prioridade maior tá? pra esse jogo ele vai deixar esse jogo com processamento na frente das outras vamos supor se você tiver no segundo monitor ali rodando um Chrome e vendo um Twitch por exemplo ele já vai alocar menos recursos pra Twitch tá? ele vai deixar lá no seu no seu browser ele vai dar uma uma presa mais pra sua configuração no jogo mesmo tá? no jogo em geral tá? essas informações que tão lá em cima no canto esquerdo tá? lá em cima tá vendo? é o Afterburner tá? que eu tô usando que ele vai deixar ali você pode usar a da Steam né? o do próprio jogo tá? mas eu uso do Afterburner você vem aqui nessa essa engrenagenzinha aqui ó você consegue vir no monitoramento e escolher o que você quer que passe tá vendo? temperatura da CPU você vai e coloca tá? uso da CPU você vai e coloca o que eu deixo ali é o CPU e a GPU a CPU é o processador tá vendo? ali em cima 84 graus 77% então eu fico de olho na temperatura e fico de olho também na porcentagem tá? embaixo ali D3D11 é o DirectX que é o programa que a tua placa vai usar aí pra rodar os jogos tá? 40 FPS FPS são frames por segundo o que que são frames por segundo? toda imagem que você vai assistir seja num filme ou numa câmera num jogo são fotos tá? então cada foto é um frame então é como se fosse aquela animaçãozinha que você faz no bloquinho de nota sabe? bonequinho andar aquilo são frames por segundo então assim o ideal geral né? a gente fala assim da média pra jogos de FPS e mais ação são 60 FPS tá? mas se você estiver rodando a 30 FPS também você vai sentir alguma diferençazinha mas a maioria das pessoas não vai ter a percepção dessa diferença tá? então se você estiver rodando entre 30 e 60 ótimo tá? se você estiver rodando acima disso maravilhoso também tá? uma coisa que é importante monitores tá? a gente fala ah o meu monitor tem trabalho em 60 Hz meu monitor trabalha em 144 Hz isso melhora o FPS? ele por ser 144? não melhora o FPS tá? o que que é um monitor de 144 Hz? ele vai ter ele vai ter a taxa de refresh né? que é atualização né? de 144 tá? que é o máximo que ele vai ter por exemplo você vai ter mais né? uns mais nos mais mais novos aí né? nos mais potentes mas 144 já é um superior então assim não adianta o seu monitor estar em 144 de refresh rate você não tiver até o 144 FPS tá? então assim o FPS ele vai andar junto com o refresh do monitor se você tá andando em 60 FPS no teu jogo você vai ter que ter 60 do refresh rate no seu monitor pra você ter esse ganho pra você sentir essa diferença na pele tá? então não adianta você comprar um monitor de 144 se a sua placa vai jogar o jogo a 60 tá? você vai estar jogando dinheiro fora certo? então aí é uma das coisas que é importante falar certo? e a GPU né? que é a placa de vídeo o porcentagem ali em cima o quanto ela tá 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 gastando tá? a porcentagem que ela tá sendo usada então assim eu estou numa cidade do New World que ela é lotada de gente eu vim aqui de propósito tá? ela tem muita coisa tá? muita gente andando então obviamente a placa vai estar mais estressada tá? não é sempre que você vai jogar assim certo? então vamos supor se eu sair aqui da cidade pode ver que o FPS ele vai descendo né? vai subindo aqui dentro da cidade eu tô com 35 40 se eu chegar aqui mais a céu aberto né? que vou ter menos processamento de pessoas olha lá o FPS já subiu pra 60 tá? então vai variar né? o tanto que a placa tende a processar o que que ela tem a processar né? quantas pessoas tem perto então em geral você vai ter sempre configurações dentro do jogo tá? que podem alterar também o seu ganho tá? então entrando no jogo que é o New World esse né? que eu tô jogando a gente vai entrar no configurações de vídeo tá? o modo janela aqui eu não sei onde foi o borders né? que é o border tela cheia sem borda mas é a amazon tirou não sei porquê todo jogo que eu conheço do mais simples tem esse modo e o New World por incrível que pareça não tem mais tá? que é o tela cheia com borda mas sem aparecer a borda tá? qual que é a diferença? o tela cheia ele vai ocupar todo o espaço da tela e eu em janela vai ficar uma janela destacável o sem a borda vai ficar tela cheia mas ele vai emular uma janela então quando você dá alt tab por exemplo se eu der alt tab aqui pra entrar num numa outra aplicação a maioria do jogo em tela cheia vai diminuir tá? vai minimizar então é isso que significa o tela cheia eu sempre indico você colocar pra maior ganho aí no seu jogo tá? ele vai dar uma prioridade de processamento melhor em certos casos pode ser que não mas na maioria dos jogos que eu conheço que eu jogo em tela cheia sempre ele vai ter um processamento melhor tá? a resolução você tem que tá batendo aqui do jogo com a sua placa de vídeo né? e o que você tá usando no seu monitor no meu caso é 1920x1080 né? o campo de visão é uma coisa do New World tá? é a distância do personagem tá? a altura e aqui o FPS máximo por exemplo aqui ó 60 FPS lá na cidade eu tava andando com 40 30 então às vezes ele dava uma travadinha tá? se eu jogar aqui 30 FPS tá? ilimitado ou ilimitado ele vai alterar o número máximo tá? de frames por segundo tá? então se eu coloco aqui ilimitado por exemplo eu tô aqui do lado de fora da floresta ou outro lugar pode ser que eu tenha um ganho maior mas eu não preciso tá? desse ganho maior eu preciso dos 60 ou até um pouco menos tá? vamos supor você tá jogando jogos de RPG jogos que não dependem muito de você acertar um alvo às vezes até a sua build né? muda né? você tá mirando uma coisa uma pessoa andando aqui o New World como é um um action né? pode fazer alguma diferença tá? mas na maioria das vezes 30 FPS já é um já é um frame rate muito bom então eu colocando aqui no máximo 30 FPS ó eu vou ter esse ganho minha placa vai começar a trabalhar um pouco menos tá? ela vai estar estressada um pouco menos e focar mais na qualidade do vídeo do que na velocidade do FPS tá? seu gráfico pode estar um pouquinho melhor certo? e ela ficar um pouquinho mais mais fria inclusive tá? então vamos lá vídeo brilho contraste isso não muda muita coisa tá? na qualidade de vídeo tá vendo que eu coloquei ó tudo no máximo tô com uma placa que não é de uma geração nem penúltima geração e eu consigo rodar com FPS decente tá? no máximo então o que que você vai fazer em todos os jogos? teste o que você acha que é melhor o que você acha que é pior tá? por exemplo detalhes do objeto do jogo que vai ser a caixa as mesas você quer que isso apareça perfeito pra você muito melhor ou não você pode alterar você pode jogar isso aqui pra média ou pra baixa entendeu? e isso aqui vai ter uma mudança no jogo tá? vai ter uma mudança no no comportamento do que carrega no que processa do que não processa por exemplo sombras que é uma coisa que gasta muito também processamento você pode jogar baixa tá? aí você vai jogar e você vai voltar aqui pra ver o processamento se você melhorou se você tá acostumado com aquele gráfico entendeu? as vezes você muda uma coisa e você não curte você fala ah, ficou serrilhado aí você volta aqui entendeu? então detalhe do terreno se pra você não importar muito o terreno ou a água você fala ah, tô um pouco me lixando pra água você põe em baixa entendeu? aí você vai ter um ganhozinho cada vez mais como eu disse de grão em grão a galinha enche o papo entendeu? então são coisas que você pode alterar dentro do seu jogo que vai fazer diferença no ganho final ali dos processamentos tá? então sempre vai lá testando abaixa sobe um pouquinho tá? os gráficos avançados aqui, né? tem a resolução dinâmica que é uma 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 função que ele fica alterando a resolução interna do jogo pra manter o desempenho então ele vai mudar um pouco a qualidade e tal vai de você eu como sou uma pessoa que quer o máximo de qualidade não precisa ter muito FPS então eu coloco não você que quer o mais FPS menos qualidade ou se você vai na arena você vai lutar um PVP você não quer qualidade você quer lutar bem você pode desligar isso aqui tá? o sincronização vertical que é o V-Sync vai ter quase todos os jogos também tá? que é o que? o que eu falei sobre a atualização do monitor tá? qual que é a porcentagem desses quadros desses FPS que você vai conseguir transferir pro seu monitor não adianta você tá rodando o seu o seu jogo em 60 FPS e o monitor a 144 ele não vai transladar esses esses 60 FPS agora se você tiver 144 FPS 144 de refresh rate no monitor aí sim tá? então sincronização vertical ele vai fazer o que? ele vai travar o tanto de FPS que você quer tá? como o meu é 60 já trava em 60 o máximo ali não preciso tá? alterar isso certo? então é o que sincronização vertical vai fazer aqui exibir o FPS né? que não vai mudar muito e limitar o FPS segundo plano que é o que? quando você dá o T-Tab tá no outro monitor alguma coisa ele vai diminuir um pouco o FPS do jogo você não tá olhando pra tela mesmo né? então você vai economizar energia e vai deixar a placa um pouco mais fria tá? o New World como eu disse ele não tem muitas opções tá? de customização aí de de opções gráficas tá? eu vou trazer depois provavelmente o Flight Simulator a gente vai fazer uma coisa mais mais específica tá? que lá vão ter muito mais opções pra gente fazer isso tá? mas em geral o que eu passei hoje pra vocês vai situar vocês bem tá? nesse mundo aí da customização na montagem aí de deixar o seu PC um pouquinho melhor e conhecer ele melhor qualquer coisa que eu falei errado me corrijam por favor pra eu poder corrigir aí nos comentários na descrição do vídeo eu não sou nenhum especialista apesar de eu ter diploma técnico em informática que é um pouco diferente da minha área de especialização né? que é artes visuais eu tenho um certo conhecimento sem me virar eu mesmo que monto meu PC mexo nas peças tal mas às vezes a gente escorrega às vezes a gente acaba deixando de falar alguma coisa acaba falando alguma coisa sem perceber então por favor me corrijam quem ficou no vídeo muito obrigado por 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 tá assistindo me ajudar eu tô quase chegando às 4 mil horas lá no YouTube pra pra conseguir monetizar o canal né? falta aí os 700 seguidores ainda mas é é aquilo né? vamos com paciência segue na descrição do vídeo os meus links nas minhas redes sociais com fotografia com cortes das minhas gameplays se você puder me adicionar lá no Kuai que é o que é o concorrente do TikTok jogar o meu código lá você vai tá ajudando eu 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 trazer coisas novas pro canal tá pegando um jogo diferente tá? alguma coisa assim melhorando o setup etc né? eu tô tentando investir em melhorar alguma coisa agora apesar de tá difícil né? eu já expliquei pra vocês que passei por um momento aí tô passando complicado né? com família e saúde então a gente tá brigando né? na vida aí pra tentar distrair um pouco ajudar vocês eu gosto de ajudar né? gosto de de conversar também vou tentar trazer novos conteúdos em breve espero que tenha ajudado tá? qualquer dúvida mandem aí nos comentários podem falar à vontade e vamos conversando aí com o tempo tá bom? um abraço pra todo mundo bons jogos e até o próximo vídeo beijão e vamos lá e vamos lá A CIDADE NO BRASIL